Amigos, antes de começar o vídeo, deixa eu mostrar pra vocês o meu quarto na garagem. Tá em perfeito estado até hoje, o meu quarto já passou de um ano. Eu sempre faço live ao vivo e mostro pra vocês, tá? Nós fizemos aí uma aplicação de verniz PU pra piso, Maza 5 pra 1. E também a nossa garagem a gente faz live ao vivo. A gente coloca dois carros e uma van, tá? Pra você ver, tá em perfeito estado. É só acompanhar a gente nas nossas lives que vocês vão ver. Levando em conta que eu só passei uma mão na garagem, né? A gente vai aplicar mais duas, que é o correto, tá? Mas ela tá em perfeito estado, com alto brilho e não tem desplacamento. Veja o vídeozinho até o final aí, que mais uma superfície pra vocês. Fala aí família, tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio de Tabazes, do canal Aqui Se Faz Aqui Não Paga. Que nosso pai eterno te abençoe, trazendo muita paz sobre a sua vida. O vídeo de hoje é muito top, então eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho, você não vai se arrepender, tá? A gente vai falar sobre esse produto incrível da Maza. Se você não conhece o site da Maza, vale a pena você ir lá, você vai ficar maravilhado. Eu acho que a Maza tem resposta pra tudo, né? Tem produto pra tudo. É uma empresa gigante, onde vai trazer pra você a possibilidade de reformar a sua casa, gastando um pouco com material de qualidade, né? A gente sempre fala isso em nossos vídeos. O verniz P1 pra piso é algo maravilhoso. Onde você pode revitalizar o seu piso, proteger o seu piso, entre outras coisas. Você tá vendo essa foto aqui? Minha garagem, ó. Com dois carros, tá em perfeito estado até hoje. Nosso quarto, ó. Já fizemos, já passou de um ano. Tá em perfeito estado. Nosso banheiro tem uns sete meses. Tá em perfeito estado. E por aí vai. Eu me apaixonei por esse produto. Se eu pudesse, aplicava ele tudo. Mas ele é muito mais do que isso, né? Por isso que é bom você entrar no site da Maza e ver a ficha técnica desse produto. O verniz P1 pra piso. Olha a resistência disso, tá? Não é pra parede, é pra piso. Mas eu quero te mostrar como que a aplicação disso é fácil. As pessoas têm errado porque não respeitam o manual da lata. Então, primeira coisa que você tem que saber. Cinco pra um. O que que é? Cinco medidas do verniz, do verniz P1 pra uma do catalisador e endurecedor, tá? Vou fazer aqui. Acredito que eu não venha gastar aqui. Aqui tem cinco metros quadrados. Vai ser até legal que eu vou ter a possibilidade de medir pra vocês. Eu tô com um potinho aqui. Vocês sabem que eu uso. De quinhentos, né? Balancinha tá aqui. Tem quatorze gramas, quinze gramas. Então, a gente vai colocar aqui. Qual é o macete desse produto? Você tem que mexer bem e você tem que respeitar o tempo, né? Existe um tempo aqui de secagem, sabe disso? Existe um tempo, né? Pra você mexer e depois você mexer de novo. Então, às vezes a pessoa fala, Flávio, por que que o meu está grudando? Por que que o meu não endureceu? Você mexeu direito? Então, mexe direito, né? Então, a gente vai abrir aqui. Deixa eu pegar aqui a alpa. Vai abrir. Deixa eu botar aqui pra não arranhar o piso. Esse piso, se você não sabe, é caseiro, tá? Nós fizemos ele e a gente dá aula, né? Inclusive, a gente tá vendo com a Masa a possibilidade de trazer esses cursos gratuitos lá no canal dele do YouTube. Então, eu já quero te convidar. Segue o canal da Masa, porque vai ter curso por lá, tá? Já tô vendo com o nosso amigo Tony. Já tô vendo com o nosso amigo Felipe lá da Masa. Pra gente trazer algo bem legal pra vocês. E, com isso, o profissional sai ganhando, tá? Então, vamos lá. Tem 15 gramas. Não vou encher o pote, porque eu tenho que ir mexendo bem. Então, eu vou botar aqui 300. Ah, tem uma coisa aqui bem legal, ó. Isso aqui é muito top. Isso é muito top, ó. Tirei aqui. Olha que top, gente. Tem um respirador aqui, ó. Abre a tampinha. Olha isso, gente. Agora ficou fácil, viu? Deixa eu medir aqui de novo. Olha aí. Acho que vai sobrar, hein? Ó. 330, tá? Vou dividir. Tem três, mas eu vou dividir. E vou botar a parte do endurecedor, ok? Daqui a pouco eu volto. Deixa eu pegar aqui o misturador. 420. 420, ok? Eu acho que vai sobrar, hein? Esse pontinho aqui, ó. De 500. Eu acho que ainda vai sobrar ainda. Dá 5 metros. Você vê como é que o produto rege, tá? Tá? Vou mexer aqui e já volto. Amigos, vamos lá, ó. Deixei 10 minutos descansar, tá? Depois você mexe o produto de novo. Tá bom? A gente tá usando o verniz pego pra piso. Mas a lata é essa aí. Então, deixei descansar. Mexi, hein? Deixei descansar 10 minutos. Mexi de novo. E agora a gente vem fazendo a aplicação. Tô usando o rolo aí da Castor. Esse rolo é muito bom, tá? É muito uso. Ele tem espuma de 6 milímetros, tá? Na espessura. Então, ele é fácil de espalhar. E a gente vai espalhar aí, ó. Observe como que isso rende. Joguei só um pouquinho aí, ó. E vem espalhando. São de 2 a 3 de mão. Como eu disse pra vocês, na minha garagem eu apliquei só uma. Pra teste já tem lá, né? A gente já vai pra 3 meses e tá em perfeito estado com o carro entrando, saindo. Mas o correto é de 2 a 3 de mão, tá? Vou acelerar o vídeo aí. Gente, duas coisas. Quando eu falo pra você que o nosso canal é um canal que prega a verdade, é isso aqui. Duas coisas que eu vou te mostrar. Primeiro aqui, ó. O rolo tá perfeito. O rolo resistiu. Uma aplicação de um verniz PU pra piso. Olha a qualidade desse rolo, tá? E agora a outra coisa que eu quero te falar é o seguinte. Olha só. Eu gastei. Olha isso aqui. Lembra que eu te falei? 500 ml de verniz PU pra piso. Nós temos 5 metros quadrados. Ou seja, 100 ml por metro. Vou te mostrar aqui uma coisa. Olha aqui, ó. Quase meio pote. Olha lá. Quase meio pote. Pouquinho abaixo do meio. Vocês estão vendo como isso aqui vale muito a pena? Olha isso, ó. Olha que trabalho top. Vou filmar de frente pra vocês verem. Não posso deixar de parabenizar a Castor por estar trazendo pra gente rolos de qualidade, tecnologia top. Não posso deixar de agradecer a Maza por nos proporcionar isso aqui, ó. Um piso resistente. Lindo, caseiro. Com brilho lindo. Vou filmar de frente pra que vocês vejam. Com verniz PU, com a tecnologia incrível aí. E é isso, tá, gente? Que Deus te abençoe. Trazendo muita paz sobre a sua vida. A gente sempre traz algo de qualidade pra você. A gente fica muito feliz de estar podendo compartilhar isso com vocês. Porque eu sei que aqui tem a possibilidade de você se tornar um profissional. Certo? E também de você decorar a sua casa gastando um pouco. Mas vou te dar outra dica, tá? Sempre leia o Manual da Lata. É muito importante que vocês respeitem a mistura. Que faça tudo corretamente, tá bom? Que Deus nos abençoe. Tamo junto. Aqui se faz, aqui não paga. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.